Olhem pelos pobres e não para que eles possam ir aos privados. Já percebemos, estamos em transportes. Ele não é longe, é ali. Pessoas coxas têm que ir a pé para o Nagreis. E ir para o Nagreis, acho que está mal. Não há transportes, temos que pagar um dinheiro. Os transportes que são poucos e tem que se cuidar muito. Neste momento estão três fechadas. Sabuga, ao margem de Ana Maria. Nós queremos todas abertas porque os idosos de Dona Maria, ao margem de Sabuga não podem ir a Nagreis. E vice-versa. A resposta da RSL... A população não tem transporte. Toda a gente sabe. Presidente da Junta não pode ceder as camionetas. A RSL tem que dar uma resposta para com os idosos. Como é que eles vão? A pé? A minha pergunta é, a pé? Pessoas de Bengala e que não andam. Algumas como a minha mãe não anda. Eu venho aqui dizer que a médica, mesmo a médica do Centro de Saúde da Almargem, mandou uma mãe com uma criança de dois meses, que não tem transporte para ir aos negrais, às consultas infantis, mandou-a ir a pé. Hoje fechou, sem dizer nada a ninguém. E fui lá a marcar uma consulta e marcaram-me para o dia 15, onde ele está fechado. Como é que eu hei de saber para onde é que vão? Uma tristeza termos pessoas idosas que não têm dinheiro para medicamentos, já não têm dinheiro também para o transporte. E vão-se deslocar, perdão, para o negrais. E fecharam o posto e nós chegamos lá e a médica foi-se embora. Eu digo, então, na quinta-feira passada, então a minha cardencial para eu ir à fisioterapia. Olha, a médica fechou a porta, nem sabia que ela foi embora. Foi-se embora e fechou a porta. Ora, o senhor, isto realmente admite-se uma coisa desta. Como é que uma pessoa que ganha de 60 euros que dá para passar a fome, se pode deslocar de Dona Maria a pé ou de Emporró-la para os negrais? E tivemos, obviamente, a transmitir mais uma vez as nossas preocupações e o motivo de estarmos aqui hoje. Tem a ver com o fecho dos postos médicos de Dona Maria, Sabu, e à margem do Bispo e a concentração em negrais e a dificuldade que há em as pessoas se deslocarem para lá. E bem como a diminuição de recursos que nós vemos de dia para dia a acontecer nas nossas localidades. A mensagem ficou perfeitamente percebida e transmitida. Não houve alteração de posição neste momento. Tudo aberto. As pessoas se deslocam para os negrais. Nem camionetasão. Isso não querem saber. Ah, não querem saber. Isso é um problema que acham que não têm. Tem que garantir a existência de médicos lá nos tempos de Sintra. Mas isso não garante, tem também. Aquilo que foi transmitido lá dentro é que o Ministério da Saúde faz, durante muitos anos, orelhas-mucas daquilo que são as necessidades do município de Sintra. Nós dissemos que o município de Sintra tem 100 mil utentes, tem médicos de família, e essa situação é insuportável para o município de Sintra e para as pessoas que moram em Sintra. Nós também dissemos que há centros de saúde vários que não têm condições e que as pessoas têm direito porque pagam impostos a ter melhores condições de saúde e que estamos aqui para continuar esta luta, este nosso direito, e iremos estar aqui o tempo que for necessário até o direito ser garantido.